Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Não é fácil para Sasha Meneghel e Bruno Montaleoni namorarem à distância, a filha de Xuxa mora em Nova York, onde estuda moda, e o ator no Rio, onde grava o Outro Lado do Paraíso. O casal vive se declarando na web e nesta quarta-feira, dois, foi a vez dela mostrar que estava com saudades do amado. Quero você, quero essa paz, escreveu em uma foto romântica com Bruno.